Hoje se inicia a saga de dois irmãos Natan, o eletricista E Alex, o repositor de mercado Eles recebem a notícia do falecimento de sua avó E que ganharam 500 mil reais de herança Natan, feliz, se ajoelha e comemora Erguendo o braço aos céus após saber que agora está rico Uhul, finalmente saí dessa vida de pobre No dia seguinte, Natan vai até o banco Para conversar com o gerente e seguir os passos de sua avó Onde depositaria todo o seu dinheiro na poupança Para que pudesse render Após o gerente pedir para que Natan se sentasse Ele logo começaria a explicar como iria funcionar A conta da poupança de Natan Se ele depositasse 500 mil reais da poupança Do qual ele acabara de ganhar de herança Ele iria receber Um juros de 0,6167% ao mês Recebendo no total 3.083 reais e 50 centavos por mês O gerente feliz assina com o Natan Pois esse foi o maior investimento que ele conseguiu fechar na semana Após se despedir do gerente Natan vai viver sua vida intensamente Com todo o seu dinheiro Natan aluga uma casa nova Para que pudesse viver tranquilamente Ele todo final de semana Começa a fazer churrasco com picanha E sua cervejinha original Ele esbanja a comida todo dia Para que possa se saciar A vontade Constrói uma piscina Para que possa ficar de bobeira Passa o dia inteiro na banheira refletindo Já que não trabalha Ele constrói um quarto gamer Para que possa passar a noite jogando Quando de repente Ele recebe uma mensagem de seu irmão mais novo O chamando para sair Natan ao chegar no ponto de encontro Percebe que Alex está atrasado Aonde será que ele está? Natan sem paciência Pega seu celular para mandar mensagem para Alex Alex, cadê você? Alex então responde Estou chegando Quando de repente Uma moto encosta ao lado de Natan Em uma entrada Triunfal que se parece muito com a de cinema Alex desce de sua moto Em câmera lenta Tira o capacete E com seu olhar penetrante E uma pose de herói Começa a caminhar lentamente Até Natan Natan ao ver que seu irmão está bem Começa a se remoer de ciúmes Ei Natan Pare com isto Puf Sou eu O narrador Deixa eu explicar Alex, após receber seus 500 mil reais Começou a fazer um curso no Sebrae Gestão financeira de seu pequeno negócio Marketing digital para poder divulgar melhor seu negócio E educação financeira para poder gerir melhor seu negócio Após se formar Decidiu abrir um bar e expandir o seu negócio Alex maximizou seu fluxo de caixa E em 5 anos já conseguiu comprar uma moto e aumentar suas riquezas Alex, usando todo o seu conhecimento Começou a se tornar um verdadeiro líder dentro de sua empresa Sabendo assim usar a educação financeira em seu dia a dia Diferente de você Natan Que gastava seu dinheiro compulsivamente todos os dias Agora vá lá e dê um abraço em seu irmão Um abraço em seu irmão